Firmado POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10, rola muita putaria Novinha então cai pra treta Firmado POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10 Firmado POD 10, na firma do POD 10 Firmado POD 10, na firma do POD 10, rola muita putaria